Galera, demorou, mas me chamou a atenção. Essa rua aqui é São Guilherme. Cara, esse esgoto está furgando aqui. Mesmas ao menos aqui. Passa a criança. A gente sabe que Partenão é o bairro que mais tem criança, né? Passa a ciência para o colégio, sobe para a prece. É uma prece de ensino. Olha aqui. Furgando aqui, ó. Jorrando esgoto para fora, para fora. Não vai se fazer nada, Prefeitura. Oh, meu prefeito Sebastião Melo. As crianças passam aqui todo dia, dos colégios, tudo cruzo por aqui. Está furgando isso aqui, um mês aqui, ó. Precisamos de alguma coisa aqui, né? Alguma atitude, alguma coisa. Por favor. Não por mim, que eu passo lá e vejo que outro fazer pele aqui. Mas pelas crianças aí, pelo bairro aí. Por favor. É um pedido aqui do canal pela ajuda para o colégio. Abraço, meu prefeito. Até eu demorou para cair a ficha, mas agora eu passei aqui de novo. As crianças passaram aqui por cima dessa água aqui, ó. Hoje é um feriado, né? Então, por favor aí, meu prefeito. Esgoto entra demais. So, então... E agora, vamos. Doces, vamos. Vamos. Vamos dar um futuro. Envy, doce, vamos. Vamos dar um quarto aqui. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Obrigado.